Bom, vamos até Campo Grande agora com o Gerson Assofo, que está lá na sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, lá que ficam os deputados estaduais aí trabalhando, né, seu Gerson? Planejando as leis do nosso Estado. Qual a pauta de hoje, meu amigo? Bom dia pra você. Bom dia, Israel, pra você e pra toda a nossa audiência por aí. E hoje, última sessão da semana dessa quinta-feira aqui na Assembleia, foi muito trabalho, muito cheia a última sessão, viu? O dia já começou com uma reunião entre os líderes da Assembleia, antes mesmo da sessão começar às 9 horas. Antes disso, teve uma reunião entre os líderes, o líder do Bloco 1, o líder do Bloco 2, o líder da Assembleia Legislativa, o líder do Partido do PT. Então, todos participaram dessa reunião pra falar sobre questões administrativas. Foi mais uma reunião administrativa do que política, e eles trataram aí alguns assuntos que há muito tempo já estão em pauta por aqui nas reuniões, como a criação de um restaurante para os servidores aqui da Assembleia Legislativa. Falaram também se as sessões continuam híbridas ou não as sessões da Assembleia. Até então, os deputados podem participar pela internet de maneira híbrida, quando não presentes no local. Então, eles discutiram esses assuntos até agora, como eu disse, questões administrativas. Já passando agora pra sessão, a partir das 9 horas da manhã, aqueles dois decretos que eu tinha dito, da cidade de Ivinhema e Pontaporã, que foram fortemente atingidos pelas chuvas nos últimos dias, foram aprovados. Hoje eles foram para votação na ordem do dia, não foram aprovados por unanimidade. O deputado João Henrique Catan, do PL, pediu mais tempo para analisar, mas mesmo assim, eles foram aprovados pelo resto dos deputados. Então, agora, toda a ajuda e os insumos serão destinados aí a essa cidade de Pontaporã e Ivinhema, que estão em situação de emergência e calamidade pública devido aos estragos das chuvas, que deixaram diversas pessoas desabrigadas, tanto em áreas rurais quanto urbanas, dessas duas cidades. E a sessão encerrou após ordem do dia com uma manifestação externa, que é quando alguém vem de fora pra falar aqui durante a sessão da Assembleia. E quem veio falar foi o secretário de Justiça e Segurança Pública aqui do estado de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira. Ele veio a pedido da deputada Mara Caseiro para dar mais detalhes sobre o caso Sofia e também falar o que está sendo feito aqui em Mato Grosso do Sul agora, após esse caso, pra que assassinatos como esse não voltem a acontecer por aqui. Eu vou citar algumas das situações que ele disse que já estão sendo vistas por ele e por toda a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, para que casos como esse não voltem a ocorrer. Ele citou em sua manifestação que estão sendo capacitados 200 policiais para oitivas especializadas. Essas oitivas é quando essas crianças são ouvidas após esses casos, ou as mulheres também, ele também falou sobre mulheres vítimas de violência doméstica. Então, capacitando 200 policiais para essas oitivas especializadas. Está trabalhando também na capacitação de psicólogos aqui em Mato Grosso do Sul. Também capacitação, um curso de capacitação para 400 policiais civis para atuarem nesses casos, quando atenderem esses casos e estarem preparados. E por fim, ele também citou um novo núcleo do IML na Casa da Mulher Brasileira aqui em Campo Grande, para que após as mulheres realizarem as suas denúncias na delegacia da mulher, elas já façam o seu exame ali nesse novo núcleo do IML, que seria só com médicas mulheres, para facilitar todo esse acesso das mulheres e também deixá-las mais à vontade durante esses exames após as suas denúncias. Então, esse aí foi um resumo dessa última sessão aqui da Assembleia Legislativa, Israel, que como deu para ver, foi bem agitada por hoje, viu?